Bibica ta preparando o ninho e você defendendo né Zezão Zezão ta ai pronto pro ataque defendendo Bibica e Bibica ta ai juntando um cabine pra poder fazer o ninho dos bebês acho que ela tentou levar aquele negócio ali mas acho que não deu muito certo e ele não gosta muito que a gente fique interferindo mas vou ver se eu consigo ajudar ela pelo ritmo ai de construção do ninho ela deve parir hoje acho que antes da noite ela deve parir e talvez espere até a noite Zezão ta aqui gosta de um carinho mas ele ta um pouco agressivo não se engane com ele que ele ta aqui querendo um carinho mas ele já ta um pouco agressivo né percebeu ai caramba ele sabe né que ela já ta quase parindo preparando o ninho entrando ai no seu momento quanto mais vulnerável ele fica já em alerta máxima né Zezão vai lá levar um capimzinho pra pôr no ninho olha tem um capim aqui na gente na boca acompanha ela ai entrando entrou foi esse bibica o negócio aqui não deu muito certo eu vou tentar ajudar ela eu vou tentar ajudar ela calma Zezão to ajudando sua mulher calma calma não parem outro lugar com nojo não tem nem como eu mostrar o ninho pra vocês primeiro que ela ta ai dentro né depois que a camara ta do outro lado do celular vai descansar um pouquinho essa vai montar aqui na beira do buraco eu vou ter que parar a filmagem e vou rodar o celular que se não vai ficar de cabeça pra baixo eu vou mostrar a imagem e ai eu mostro pra vocês não fica assim né cabeça pra baixo vamos ver como é que ta o o ninho lá dentro deixa eu ligar aqui a lanterna vamos ver como é que ta o ninho lá por dentro mas não vai me atacar hummm ai pessoal ta limpo ta limpo lá dentro e ela ta no primeiro processo agora de forrar o ninho ela fez o ninho ela fez o ninho juntou aqui a passagem fez o buraco lá dentro pra ela rodar lá dentro que ela entra de frente roda ai dentro né em tese alimentaria os filhotes dentro não vai porque eu não vou deixar fica muito prensada ela pode não alimentar direito e vão acabar morrendo né ai agora ela vai começar o processo de forrar né todo o ninho pra poder digamos assim bota os filhotes vai fazer o processo da cama do ninho agora né e eles fazem ali com o capim que ela tava juntando ela arrastou esse pano pra cá outra vez ela também teve ligados nele né pariu em cima dele usou ele como cama e agora ela tentou de novo só que o caminho que ela tentou levar agarrou e ela não conseguiu puxar ele né então ela passou por aqui agarrou aqui ali ai eu coloquei no caminho mais fácil ai pra ver se ela decida usar ele novamente né pra parir no pano de novo fica mais fácil né pra ela e pra mim também tirar ai sempre eu tiro e entupo o buraco eu não quero esse buraco ai ainda mais agora que aqui agora tá chovendo é só encher de água se os filhotes ficarem pode até morrer afagado né e ai eu vou começar naquela pariu eu espero um tempo os filhotes instabilizar né ai eu retiro eles e começo a tampar o buraco novamente e o Zezão tá ai a lente como sendo e aí 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 pessoal eles eles comem e cagam em cima e fermentam um pouco eu colocando na sacola e vou estocando né fica tipo esse feno ai aí eu na época dela paria as vezes eu tiro um pouco quando quando tá bem sequinho né e agora que tá bem sequinho eu tirei um bruncado aí pra ela fazer a minha e ela gostou e aí a gente coloca na horta né pra fazer adubo junto com a bosta deles e o capim a gente faz mistura né do cocô deles com o capim e coloca na horta dá um adubo muito bom e aí 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 eu já não sei se ela tá morrendo e aí e aí tá bom? e aí e aí e aí Se inscreva no canal. vai deitar um pouco e enquanto isso nós vamos espionar aqui o ninho dela ta bem... ta bastante forrado o ninho dela tem bastante forro mas ta bem adiantado a caminha dela e o Zezão só na defesa né Zezão devagarzinho ela carrega um pouquinho descansa aquela capinha ali é o suficiente para ela fazer o ninho dela olha o tanto de capinha ela vai gastar tudo tá quase por na cama né espera ela ter os filhotes lá vai ela e ele sempre junto é parece que a hora do parto ta chegando ela ta bem insistente em arrancar o capinha bastante insistente mesmo mas você é do nada você é brabo e gosta do carlinho né muito interessante lá dentro com a boca e com a lona vai organizando o ninho dela é isso ai pessoal é nesse trabalho ai né que ela faz o seu ninho olha o tanto de terra lá que ela tirou feito né um monte de terra que ela arrastou daqui dentro fez um buraquinho aqui nesse exílio né e arrastando o capinha e fazendo a cama lá e aí o deusão ta muito brabo pra beber que agora ta tampando o buraco com terra esse é o comportamento de quem já pariu vamos tentar dar uma espionada pra ver ta muito agressivo espionadinha e aí matate os filhos calma sen viva viva e aí im que não ela não pariu ainda não teve que terminar o ninho, o ninho está pronto, ela está tampando para poder retornar no momento, olha, ela deve estar tampando para retornar no momento que estiver pronto aí para parir, pois ela está tampando, o Zezão nesse momento está muito violento, muito agressivo, aumentando aí a sua agressividade, está defendendo o ninho, Zezão, sabe por que está defendendo o ninho, está assim, você apaliu menina, foi menina, como é que vocês vão viver aqui dentro, um bibi que desce, um bibi que desce, um bibi que desce, um aqui, você tem? Olha lá, pessoal, pariu, está lá, filhotinho, a danada tampou o buraco todinho Tô mexendo, ela tampou totalmente, eu não vou deixar tampado todinho, porque o bichinho não vai respirar, depois eu vou tirar isso mais do seu Tchau! Tchau!